Música Vem lá da sua quebrada de Carapicuíba Lá em Carapicuíba, vários MC's da hora Talento da hora mesmo E tinha que estar aqui com a gente também, certo? Com vocês aí no encontro de MC MC Zapi É no ritmo da ostentação, tá ligado, meu mano? Valeu pela oportunidade, Nitronite, daquele pique Meu mano Bobol, meu mano Patrick Sem palavras, tá ligado, mano? Meu mano da Leste, que eu sou fanzão de coração, tá ligado? Meu mano Pet, que é de um dia que nós acompanha, tá ligado? Se o ritmo é ostentação, a gente manda A gente não tinha nada, ela não olhava pra nós Agora que a gente porta o malote A família do Tio Mané patrocina na quebrada E aí meu mano Tio Mané Aqui é patrocinado por você e a gente manda Hoje é diferente É só estralar o dedo que ela vem correndo, tá ligado? E estrala o dedo que elas veem que vem Hoje tem, então chama as amiga Só as mais gatas de SP São Paulo Belo Horizonte, Carapicuíba Então vem, que hoje tem Se falta, manda buscar Dentro do Velocely, fecha o pacote É três portas, três lugar E se pá, tu me trombar Quero ver se qual vai ser Quer putaria, quer cachorrada É só chamar no ID Ostentação é vida E os picatis levam ao céu Melhor suíte Charuto no meio da motel O refrão é fácil E simples de decorar, tá ligado? É o funk de São Paulo É o funk de ostentação Meu mano Patrick Naquele pic E o refrão Tu sabe qual é? Vou te explicar É a volta dos moleques Dica, se liga, vai vendo Que é o cordão Que é o cifrão Vem, vem, tá tendo É a volta dos moleques Dica, se liga, vai vendo Que é o cordão Que é o cifrão Vem, vem, tá tendo Que é o cordão Que é o cifrão Vem, vem, tá tendo Essa é a doida sua É o melhor que tá tendo Pode conferir no programa do Jacaré É de cara biguíba Nós bate o peito E honra a nossa quebrada, tá ligado? Ele não tá presente No que redige na sociedade Estranca fiado, tá ligado? Mas a nossa quadrilha Meu mano Tio Mané patrocina, tá ligado? Nós é novo no funk Tem o patrocínio que é Jimmy Carl Que é os monstros da quebrada Tá ligado? Meu mano da leste Eu tô ligado que sofreu Pra chegar até aqui Na mesma caminhada Que nós tá, tá ligado? É um sonho realizado Como ele disse E tá escrito no papel Dividindo espaço Com o MC da leste Que foi guerrilheiro Batalhou pra chegar até aqui A gente explica E a gente manda Presta atenção na letra E se liga no refrão DJ Solta o tabuzão Só no refrão Se ligou? A história é nossa É música Que a gente tá mandando Pra Nitronite Primeira vez Mandada no baile Tá ligado? A ideologia da música É o seguinte Quando a gente não tinha nada Ninguém olhava pra nós Tá ligado? A gente não portava o cordão Não portava o pisante de mil Não portava água de coco E Red Label Ninguém olhava pra nós Agora que nós tá na picadilha Se liga só como é que tá Presta atenção Só no refrão Quando eu não tinha nada Nem me olhava E agora que eu forgo Quer colar comigo Eu andava de a pé Vários dava risada Hoje baba Obe quer ser meu amigo É porque a vida melhorou E o que não tinha antes Hoje tem de sobra Carro, dinheiro Casa com piscina Até que meu dia Hoje vira minha sogra Olha só o que o dinheiro faz Corrompe a cabeça das pessoas Mas nem me iludo Pois se conquistei Foi porque eu lutei Por isso tô de boa Gastando dinheiro à toa Pois o importante é curtir a vida Com os verdadeiros do lado Beberam as melhores bebidas O Zé Calcado fica bravo Porque eu só pego as bandida Atraente As mais tops de linha da quebrada Geral tá ligado Os bicuro em teste Que nós é os pica do bagulho Tamo tipo cheque cheio de mulher De capite verra em um pedacruz Fala pra mim que mulher Que não cede dinheiro É isca pra sinanha Pode ir pá que minha isca tá crescendo Andava duro Pegava ninguém Agora está no dedo E dei várias correndo E não adianta negar Seu sorriso acusou Seu olhar confirmou O feio de antes Que andava de a pé Hoje tá de nave Tu chama de amor Porque você só vale o que tem E se tá forgando Você vale ouro Se o papo é dinheiro Não tem pra ninguém Não pode gastar mesmo Somos pai do povo Segura Eu vou explicar O refrão Vai falar tudo Que nós sofreu Pra chegar até aqui Tá ligado Os bicos se perguntam De onde vem Tanto dinheiro E o que nós faz Isso é pra resposta que tem É cuidar da sua vida E deixar nós se faz Os bicos se perguntam De onde vem Tanto dinheiro E o que nós faz Isso é pra resposta que tem É cuidar da sua vida E deixar nós se faz Pra quem não decorou Nós manda Tá ligado Meu mano bombão Quer dar quebrada Esse é pra você Pode segurar o tombozão Os bicos se perguntam De onde vem Tanto dinheiro E o que nós faz Isso é pra resposta que tem É cuidar da sua vida E deixar nós se faz Os bicos se perguntam De onde vem Tanto dinheiro E o que nós faz Isso é pra resposta que tem É cuidar da sua vida E deixar nós se faz Sai pra lá Deus já vai Tá ligado Né moleque Vamos que vamos Passe palma aí Pro MC Zap Nitronite E é o seguinte Tamo junto Satisfação total Certo mano Agradeço meu coração Fico feliz pra caramba Vendo você aqui No palco da Nitronite No encontro de MC Graças a Deus Infelizmente Tá ligado O tempo tá curto Mas aí Você vai ter várias oportunidades Você vai ver esse cara Tamo junto Tamo junto Todo mundo vai conhecer Que é o MC Zap E você vai ter oportunidade De ver esse cara Falar ali com vocês MC Zap É o MC Bombom Tô aprendendo Olha só Um conselho que ele me deu Parceiro ninguém esquece Eu tenho que agradecer Mano O MC Pet Se você não tá ligado Te explico como é Ele me deu um conselho Mano No sítio do ré Mas se tu não tá ciente Sem neurose Sem stress Tava ele o produtor Era o show do Daleste Mas se tu não tá ciente Eu te passo a visão Hoje aqui nós tá junto Até o Marquinhos Bombom E se tu não tá ciente A verdade nós encara A correnta das do funk Tá presente a Maiara Mas se tu não tá ligado Eu rimo até de manhã Diretamente do paraíso Só a policia é o MC Corrêa E o bagulho é desse jeito Nós entrava saco de ir Isso aqui é de Dronite Contra o dos MC Se você não tá ligado Olha só Não deixe link Valeu Manu Paquito Valeu Manu Paquito Se tu não tá ligado Vai pra aqui Pra todo o Brasil Relíquia de verdade É o DJ Piu Piu Se tu não tá ligado Eu conto com orgulho Quem gostou do Zap Humilde mesmo E faz barulho Rapaziada Tamo junto Valeu pela oportunidade Tá ligado Bate palma pro moleque Tamo junto Tá ligado mano Bate palma Bate palma Que o Zap merece O moleque lá da Zona Oeste Hoje foi uma união Muito legal Tem uma rapaziada lá De Guarulhos Tem a rapaziada da Leste Rapaziada da Zona Norte São Bernardo É rapaziada de São Bernardo Tá todo mundo presente aí Firmeza Zona Sul em peso Né meu De coração Nossa festa Tá ficando legal A cada dia Firmeza Zezé Da hora mesmo Rapaziada Ó É o seguinte Agradecer Os artistas aqui presentes Mas primeiramente Agradecer vocês Certo Que sem vocês Não tem festa Certo Sem vocês Nada acontece Muito obrigado mesmo E